Música Apresentamos o jovem Instituto Confúcio da UFMG, que com poucos meses de existência mostra excelentes resultados. O Instituto Confúcio da UFMG promove o conhecimento da língua e da cultura chinesa como forma de aprimorar o intercâmbio acadêmico e cultural entre os dois países. Brasil e China são dois gigantes do mundo, tanto em extensão territorial como na importância internacional. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, movimentando bilhões de dólares, por isso a importância de conhecermos e trocarmos experiências, saberes e cultura. Música A UFMG está localizada no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, e é referência no Brasil e em outros países, tanto na produção acadêmico-científica, quanto na formação de profissionais em todas as áreas do conhecimento. Com mais de 50 mil alunos, a universidade tem qualidade comprovada por avaliações internas e externas, e é centro de excelência em pesquisa e mantém diversos projetos em parceria com a sociedade. Música A UFMG tem uma expressiva rede de cooperações internacionais que ultrapassa 300 convênios em todo o mundo. Vamos voltar no tempo e contar um pouco da trajetória da implantação do Instituto Confúcio da UFMG. Em agosto de 2011, a UFMG e a Universidade Chinesa Wajong, University of Science and Technology, da cidade de Wuhan, assinaram a Carta de Intenções para o Estabelecimento de Parcerias. Em 2013, o então reitor da UFMG, Clélio Campolina, apresentou o projeto do Instituto Confúcio na Universidade Chinesa. Em novembro de 2013, ocorreu a cerimônia de abertura do Instituto Confúcio da UFMG, com uma semana de atividades culturais. No último dia de eventos, na inauguração do Instituto, os reitores destacaram a amizade e os interesses comuns entre os dois países. O Instituto Confúcio é uma grande oportunidade para o aprendizado de língua, de mandarim, para também aprendizado sobre a cultura chinesa, já que a aproximação entre os dois povos não pode ser feita somente pelo lado das relações econômicas, do interesse comercial. É preciso haver, principalmente um país com destaque e importância da China, uma busca de conhecer melhor a cultura daquele povo, que é uma cultura milenar, com traços e características muito diferentes da nossa cultura. O aprendizado da língua e da cultura chinesa despertou grande interesse na comunidade universitária, com 521 inscrições prévias. Em dezembro de 2013, 51 alunos terminaram o curso de Elementos Introdutórios da Língua e Cultura da China e, no início de 2014, iniciaram o Básico I. Eu fiquei muito interessado pela China quando eu assisti a abertura dos Jogos Olímpicos em 2008 e aquilo me despertou, assim, um interesse muito grande porque é uma cultura completamente diferente da nossa e é meio que inacessível para a gente conhecê-las. Então, eu acabei buscando um pouco de conhecimento sobre a cultura e, consequentemente, pelo mandarim. Eu admiro muito a cultura chinesa e, como a cultura, a língua também faz parte da cultura, eu acho que conhecendo a língua é um jeito muito eficiente, muito rico de conhecer a cultura, de conhecer o povo da China. A China está crescendo bastante com todo aquele desenvolvimento maior que todos os países e eu acho que vai ser muito útil para mim no futuro. Aqui, há muita procura pela língua chinesa e muito entusiasmo para experimentar a cultura da China. Nós estamos felizes de poder trazer todas essas possibilidades através do Instituto Confuso da UFMG. Durante o ano de 2014, teremos cerca de 250 alunos em modalidade semipresencial com o uso de novas tecnologias e cerca de 100 alunos em modalidade presencial. Eu sou da área de engenharia eletrônica e praticamente todos os componentes eletrônicos e equipamentos são fabricados na China. Então, eu acredito que tendo conhecimento, ainda que básico, da língua, pode ajudar, auxiliar no contato que eventualmente eu venho a ter com eles. Pelo fato de eu ser estudante de biblioteconomia, então, assim, para mim que vou trabalhar com usuário, é importante estar conhecendo a língua, até mesmo para facilitar na hora de estar atendendo, vendo as obras. Os brasileiros têm muita curiosidade e vontade de aprender chinês, além de serem dedicados. A escrita deles também pode ser muito boa. Eu gosto desses exemplos aqui. O Instituto também organiza os exames de proficiência na língua chinesa, HSK, e atividades do Clube de Cultura Chinesa, o Chinese Club, como caligrafia, culinária e artes marciais da China. Além disso, temos atividades de competição de língua e cultura chinesa, o Chinese Bridge. Eu estou bem entusiasmada em aprender, né, e assim, estou bastante confiante. Mas acho que é essencial hoje, quem quiser investir no futuro mesmo, acho que isso dá uma darinha muito promissora. O Brasil é um grande país. Os brasileiros são sinceros, amigos e simpáticos. Os estudantes aqui fazem muita música e estão sempre me ajudando. Estou em casa e me sinto muito confortável e dever ensinar aqui. O nosso curso é muito bem aceito por aqui. O Instituto Confúcio da UFMG tem um futuro garantido no estreitamento de relações entre o Brasil e a China. Em breve, vamos estender nossas atividades para a comunidade externa de Belo Horizonte e de outras cidades de Minas Gerais. E planejamos celebrar alguns festivais tradicionais da China em espaços públicos para que mais pessoas tenham acesso à cultura chinesa. Boas coisas que a universidade fez e que está consolidando é o esforço de internacionalização. Nós somos a universidade brasileira, a universidade federal com o maior número de alunos no programa Ciência Sem Fronteira. Instalamos esses cinco centros de estudos internacionais. Estamos construindo um edifício novo para sediá-los. E de maneira que isso vai criar um ambiente interdisciplinar de convivência da comunidade, que é exatamente o caminho que nós identificamos. Os melhores centros de estudos internacionais das melhores universidades do mundo para mim procuram fazer esse esforço. Com o apoio do governo chinês e da Universidade Chinesa Wajong, University of Science and Technology, o Instituto Confúcio da UFMG tem a possibilidade de oferecer bolsas de estudos na China. A expectativa do Instituto Confúcio é qualificar cada vez mais alunos na língua chinesa e estreitar os laços entre as culturas do Brasil e da China. O aprendizado da língua e da cultura é uma forma de promover o intercâmbio de conhecimentos e de ideias entre os povos. Por essa razão, o Instituto Confúcio da UFMG tem um papel de destaque no estreitamento de relações entre China e Brasil aqui no nosso estado de Minas Gerais. Instituto Confúcio da UFMG Instituto Confúcio da UFMG O que é isso?